E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, galera seguinte, tamo de volta aqui com Far Cry O game fez o loading neste local Que foi o local do fim da missão da vídeo Local do final da missão do vídeo anterior Vamos lá então, ó, fazer essa aqui Podemos fazer uma infiltração aérea Melhor novidade desse jogo aqui Alguns devem estar pensando, depois do chouriço Mas não, o chouriço é chato, velho, o chouriço é muito chato Vamos lá, campo de beisebol Tá rolando alguma coisa por aqui Meu Deus, eu não achei que ia ter tanta gente aqui Caraca Peraí Beleza Tá dando ruim Para os adversários que vão apanhar Ah, vocês acharam que eu ia cair nessa, né? Vocês acham que eu tenho cara de otário? Por favor, não respondam Curou? Ah, ah Ah Eu apertei pra curar Ah Não foi nem o Z, foi o botão do Adrenalina na Nas Partes internas do corpo Tá bom então Vamos fazer o seguinte, ó O próximo no taco é o Paria 3401 Um rebatedor potente Vindo direto das fazendas Deixa eu recorrer dessa arma Um negócio estúpido Como é que a pessoa não toma nem tiro, velho? Curou Beleza Poxa, mas eu troquei de arma A cura de novo Ah, pelo amor de Deus, né? Curou Apanha em todos Nossa, aquela outra arma que era mó boa Tá horrorosa, velho Recargou Aqui Caraca, tua mira é horrorosa, hein? Tá pior que eu, velho Será que eu te solto? Eles andam matando um monte de pais Nossa, mas que porcaria Nossa, aquela arma que era mó boa Ela tá muito ruim, velho Ahn Tá, eu peguei uma chave Vamos entrar ali naquele Opa Você tá bem, cara? Acorda Precisa achar quem foi Precisa achar quem foi Cala tua boca, mano Vamos lá Deve tá ali dentro, né? Se pegou a chave é pra abrir uma porta, né? Ou portão Claramente aqui Mano, o que aqui Tem porta ali? Tem porta ali? Quase, hein? Pô, mas você só pode estar atirando com a minha face E aí? Ali embaixo, talvez? Mas que porcaria, cara Tem um esquema que você sai da área da missão A Ubisoft te mostra onde você tem que ir Não tem? Pô, mas eu tentei ir ali já, velho Por aqui, talvez? Não Pô, mais uma missão divertidíssima, hein, Ubisoft? Ah, que caraca Mas aqui nem tá dentro da área de missão, basicamente, velho Porcaria Ah, enfim, onde essa? Essa máquina, hein? Me explica Encontre um caça militar Peraí que tem foto Tá bom Vamos pra lá? Como? Ou ali Melhor jeito é fazer uma infiltração aérea aqui, eu acho, hein? Caraca, mano Uma hora eu tô mal empolgado Que as coisas tão fluindo mal bem Daqui a pouco eu tô aqui Pô, sério mesmo, mano? Sério mesmo, Ubisoft? Ahn... É... Só ir reto aqui Esse lance de quando a gente Troca de região A gente parar de ver a interface do jogo é horrível, velho Vamos lá Encontre um caça militar Clara Acho que tô numa unidade de acondicionamento de tabaco Pode ter alguma coisa útil pra gente aí Tenta encontrar um computador Talvez tenha informações úteis pra gente Cunho Agora eu virei técnica de TI, é? É, bem isso Dani Rojas Guerreira técnica de TI Suerte Pô, mal tranquilo Adeus amigo Abre o olho, Dani Esse avião vai servir pro filme Agora é só levar pro lugar Oxi Oxi Ah, pelo amor de Deus, Ubisoft É um avião militar O negócio cai com tirinho de arminha, velho Sério? Sério mesmo? Por isso que os caras tão todos cagados, velho Nesse país aqui Se isso aqui é o que eles chamam de avião militar, mano Tá tirando, mano O loading também demorando duas horas aqui, cara Vou desistir dessa série Acabou aqui Haha, mentira Ah, fia Deve ter tido otário que acreditou Ai, ai Agora é um bom momento pra Compartilhar o vídeo É um bom momento Pra baixar o bilômetro E pra ir no arroba Ubisoft Brasil E falar Mano, por que que o loading tá tão demorado, mano No jogo do Edu? Por que que vocês conspiram contra o coitado? Alguém entende por que que demorou três séculos esse loading aqui? Do nada, né? Normalmente é mó rápido Viagem rápida? Putz, instantâneo O loading nesse ponto específico? Nossa, deixa eu enrolar pra caramba Pô, esse guarda aqui é bom, hein? Parabéns pelo belo trabalho Aqui tem algum problema? Levantar voo? Não Eu vou ter que matar todo mundo, cara Coitado do pato, velho Vou ter que matar o pato, mano Ok Bem especial O crânio dele deve tá bem especial agora Os caras tão longe que não dá pra ver Ok Mais alguém? Ok E aí, tem mais? Pra lá tem, hein? Pelo menos o segundo mapa Pô, em teoria Agora não vai ter mais ninguém, né? Tem sim, velho Morreu Eu sou a burra Pelo amor de Deus, Ubisoft Ah, não tira, véi Achei o avião perfeito Só tenho que estacionar o troço no hangar do filho Troca de lugar? Ah, o botão de trocar de lugar agora não funciona Melhor levar esse avião lá pro hangar do filho Não, ninguém vai me ver Muito ruim pilotar esse negócio Vamos lá Como é que eu vou pousar essa porcaria? Deixa eu ver Bom, é só ir reto aqui Não tem erro Como é que desacelera essa porcaria mesmo? É... Control esquerdo Nossa Mas que pistinha de pouso porcaria, hein? Ok Caraca, mano Os caras... Eu tenho certeza que vocês estavam achando que eu ia errar, véi Bom, ainda tem tempo, né? Pra errar Vamos bem tranquilão Nossa De primeira tirando todos os erros que teve no vídeo Ah, é lindo, Dani Hora de fazer a magia do filho Até o acampamento Ok Maldade, né, mano? Justiça Monteiro? Ali? Ah, não disponível no momento Chatão do caramba É... Eu não quero saber de Ubisoft Conecte 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 Então a coisa vai ficar ainda pior? Era só o que me faltava Só continua fazendo pressão Tô voltando pra fazenda dos Monteiro agora Vê o que posso fazer Nunca falta o que fazer numa fazenda, Dani Nem vem, Clara Que você é bicho da cidade que nem eu Não, não quero mais Aqui, ó Agora você sobe, né? Caraca Vamo lá Show Beleza É longe o lugar, véi? Não é pra ser Hã? Preciso falar a palavrinha mágica? Alakazam Não é essa Abracadabra Não é essa Lá vamos nós Qual a próxima jogada, espada? Cê tem alguma ideia? Cê não tá ouvindo Cê não tá ouvindo? Cala sua boca Temos que atacar o tabaco do Rossi Já ouviu o suficiente, Singal? Vai ficar só parado aí Ele fez por merecer Justiça Monteiro Para! Seu irmão é um traidor Sim E ele vai passar o resto da vida pagando por isso Aliás, você já olhou no espelho e admitiu os seus erros? Você primeiro, Camila Tá Eu votei no castilho Eu não queria, mas o Viviro ia deixar o nosso povo rico, não ia? Merda Eu duvidei De todos Falei que vocês não eram guerrilheiros Meu pai tinha razão Só se confia em quem confia Pra pegar o... Pra pegar o Rossi Cês tem que pensar grande Bater onde machuca mais As plantações de tabaco Atentamos isso Não Todos os campos De uma vez Atrai os soldados Deixa ele sozinho Faz sentido Pra nossa sorte O filho é precavido Eu e a heroína Tamo contigo Bueno Dividimos nossas forças Ataques focados Pontos de controle Postos de vigia Tudo Ação rápida Daí atacamos a base aérea com tudo Aliás, por que a gente tá aqui ainda? Dale Iaresis, hasta le final, Roberto Hasta final Tá bom Se prepara aí, heroína Você tá prestes a ver A minha maior obra Ninho, dona Palme A ave de metal Fogo infernal E a esperança do oeste Tudo em um Já pilotou um desses? Não, nunca Tenho medo de altura Seria o vento Sob a sua barriga Apoio moral Enquanto você Fode com você Heroína Minha trilha sonora Magia do filho Como é que o esquema? Ok, filho Bora ver o que temos aqui Ali? Vamos lá Magia do filho, neném Porra, filho Como são os controles? Metralhador e foguetes Quero ouvir vocês Sanchez, pronta Torres, tô aqui Ninho do Napalm Tudo certo aqui Serrano, pronta Ortega Vamos, porra Vamos tirar as tropas Do Rossê da toca E deixar a base aérea exposta Daí é só tocar o terror Sem piedade É hora do show Ok Acho que essa visão É a ideal Pra gente acertar o negócio É isso É isso Você dominou O ninho Do Napalm Chegou, mano Sente esse ritmo Sou sente Merda, filho Puta merda Funciona mesmo Filho, você é um gênio Porra Vamos lá Agora, o que seriam os foguetes Ah, isso aqui é o foguete Beleza Mano, vai muito Muito ruim a jogabilidade Dessa porcaria, véi Vamos ali Aí Tá gostando, El Pequeno? Ainda preciso queimar mais Vamos lá Tá Isso aqui é um, né Era pra ser, pelo menos Ai, caraca Essa interface Trolou, véi Que apareceu o negócio Que as forças do Do otário Tão atrás da gente Isso Já foi quase tudo Aí sim, porra O Vivir já era E agora é a vez do você Preciso dar um jeito De chegar naquele aeródromo Ortega Qual é a situação Ainda não vi ninguém Acho que a barra Tá limpa Estamos ao sul da base Prontos pra atacar Podemos largar o dedo? A direita Abrir fogo É pra gente chegar Tipo Cuidado onde atira Defende sua posição Não se mexe Até segunda ordem Chegar chegando Flanqueando pelo norte Nem vão saber Onde veio Bora, camaradas Enfra Dá pra Dá pra ir lá Acho que a gente tem que pousar, hein Essa barra de vida Que fica aparecendo É a nossa, né Não deixe te encurralarem Fogo nos putos Atira agora Vai com tudo Merda, tão isolando a gente Tamo cercado Repito Tamo cercado Calma Sigam o plano Tamo levando uma surra aqui Cadê os reforços? Aguenta firme Reforços a caminho Ah, saímo Ok Espada Você tá bem? Sim Agora vem logo pra cá A caminho Pra pousar Deve ser, né Quase lá Cadê o nosso generalzinho? Um dos nossos guerrilheiros Vamos lá Um dos nossos guerrilheiros Disse ter avistado ele Na torre de controle Ok Tô indo pra lá agora Não dá pra mirar com essa porcaria Vamos assim Ah, meu amigo Tá bom, mano Vamos lá Vai Olha como os caras são inúteis pra matar adversário Demorou um século na frente dele Edu, você também demora Eu concordo Total Ele não quis bombar Já queria matar um monte de aliado Tá bom Tá bom Ok Falivo Escada do outro lado Ok Ok Ok, chegamos Podia ter vindo de paraquedas também, né Wingsuit, paraquedas Oh Ele não tá aqui Cunho Certeza? O Cominyada pode estar se escondendo em um desses buracos Não Ele Irro de puta A nossa arma é boa contra o helicóptero Não essa Não a Pistola Essa aqui, velho Eu vou levar você para um lugar especial quando isso acabar Um lugar bonito no mar de Yara Minha ilha privada Hã? Ubisoft Não Pô, de uma vez assim, Ubisoft? Eu vou levar você para um lugar especial quando isso acabar Quando isso acabar Um lugar bonito no mar de Yara Minha ilha privada Não Não Ubisoft Já sei o que eu vou fazer Vou levar você para um lugar especial quando isso acabar Um lugar bonito no mar de Yara Minha ilha privada Você vai adorar o pôr do sol maravilhoso Minha aresia É só isso que dá É só isso que dá Ok Cara, mó pelão, mano E aí? Um milhão Se você matar ela Dois milhões Cigarros Cigarros Achei que não encontrava desses por aqui O Anton me ama Ele vai mandar o exército dele estuprar E matar cada um dos monteiros de merda por isso Não estou vendo o Anton Nem seus amigos iranistas Sabe? Meu pai me deu essa faca aos sete anos Ele me ensinou a remessar e também a matar com ela Você é igualzinha a ele Me diz Sobrou alguma coisa dele para enterrar? Mas essa faca não tem cara do poder de Yara, não acha? Primeiro as terras Depois o meu pai E agora é hora de retribuir Meu Deus! Nos vemos, Napoleão, o pequeno Caraca, Ubisoft Que que é isso? Desculpa Não é como eu me lembrar Mano, desculpa Tudo que eu Meu Deus, é que é tanta coisa que eu não vou nem lembrar Mas desculpa tudo que eu falei Sobre vocês Muito bem, Torissa O Alessi foi De novo Bom, foi ele que escolheu isso E o meu pai Ele teve escolha? Teve chance de ver a gente vencer? Você nunca teria vencido nada se ele ainda estivesse aqui E como é que a rainha da libertad sabe disso? Eu sei que ele nunca daria fazenda para você, Camila Nem o acampamento Mas olha o que você conseguiu Espada, o acampamento precisava de você A libertad precisa de você Você é quem vai nos ajudar a derrubar o castilho Ela não está errada Espada O Oeste não tem futuro sem a ajuda E não existe futuro para a libertad sem o Oeste Monteiro que é Monteiro Em torna Aos Monteiro Ao nosso futuro Show de bola Eu acho que aqui a gente está encerrando o ciclo É, o ciclo dos Monteiro Então a gente fez os três, né? Caraca Se quiser confessar, confesse Por que estamos aqui? Você nunca gostou do José Por quê? Ele era um babaca Por quê? Ele era fraco Meu pai sempre dizia Deus dá vitória aos leões Bem religioso Meu pai amava Jesus Vivia dizendo que Jesus Seria um fantástico presidente arense Mianton Nunca se esqueça Jesus era tanto leão quanto cordeiro Governe com força Mas compreenda o sofrimento Você acredita nisso? Depois Que ele foi assassinado Sua avó e eu tivemos que sobreviver sozinhos Ela sempre me lembrava da obsessão do meu pai por aquele verso Mas ela o odiava Por quê? Porque ele tinha entendido tudo errado Ser leão e cordeiro? Não, ela dizia Anton Há leões E há cordeiros Governe Ou seja governado Castilhos são leões Pois Yara Está cheia de cordeiros Você nunca fala dela Ela era muito forte Inteligente Poderosa Mas Era uma mulher em Yara E naquele tempo Ela tinha a pele errada Para governar Os caras vão tocar fogo em tudo O meu pai Era um cordeiro Ele vai jogar o charuto Você era um cordeiro Quer saber por que estamos aqui? Você é um leão E nós devoramos os cordeiros Previsível Ubisoft Muito previsível Ok Mano Agora O que é isso aqui? Não Não quero você Ó É pra ter operação Aqui né Agora Creio eu Ah não tem operação Então Ubisoft Acabou o jogo aqui Não vai tocar o telefone Alguma coisa assim Não é possível E aí Como é que é o esquema? A gente sai do acampamento E aí algo rola? Vamos ver O covil do leão Operação Sabia que ia aparecer Um negócio assim do nada Show de bola Galera Daqui seguimos no próximo episódio Obrigado pela atenção de todos Baixem o milômetro de graça Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou 做им o azo E aí E aí E aí